Mais uma vez eu vou conversar com vocês a respeito das plantas que tratam o fígado, o baço, a vesícula e que ajudam a melhorar a digestão, normalizar o diabetes. O diabetes é porque o nosso pâncreas, o nosso fígado, o nosso baço, eles não estão operando corretamente conforme deveria estar. E aí aumenta o índice de glicose, aumenta o açúcar, vira uma bagunça. Então vamos chegar em detalhes clínicos e técnicos aqui, que não é esse o objetivo do curso. O nosso objetivo é mostrar plantas que podem ajudar você a resolver esse problema. E eu estou aqui diante da quitônia, que é a titonia de versifólia. Essa planta existe ainda pouca literatura sobre ela, dado que há menos de 30 anos, há menos de 30 anos ninguém conhecia essa planta. No Brasil, ela veio mais ou menos em 1988, por aí, e foi se alastrando e hoje ela é já uma planta bastante conhecida em todo o território nacional. Ela é uma planta de sabor muito amargo, e por isso as pessoas têm medo de usar, achando que ela é tóxica. Talvez até tenha algum ponto de toxicidade em alguma situação. Como se você beber água em excesso, água pura da fonte em excesso, se você beber muita água, você vai ter vômito. Então é relativo. A diferença entre a dosagem do remédio e do veneno é simplesmente a dosagem. Então quando você vai pegar na natureza assim a plantinha, uma folhinha dessa daqui, você faz uma xícara de chá. Se for folhinha verde, você tem a opção de fazer na forma de suco, batendo ela no liquidificador com água pura, água pura, água natural. E se for para fazer o chá, dá uma fervidinha nela e faz o chazinho. Toma um copo de chá, depois do almoço, depois da janta. O que essa planta ajuda? Ela melhora a digestão, ela facilita o emagrecimento, ela controla a função das glândulas, da hipófise, da tireoide. Tem muita gente reclamando que está com a tireoide complicada. Então essa quitone aqui ajuda a equilibrar a tireoide. Por ser uma planta exótica e por ter pouca literatura a respeito, surgem ainda muitas dúvidas no uso dessa planta aqui no Brasil. Mas países da África, da Europa, América Central, inúmeros países usam essa planta com grande sucesso no tratamento de desarranjos intestinais cólica, diarreia, TPM, todos esses processos. E é usada também as folhas secas, maceradas e moídas para cicatrização de corte e ferida quando pode se colocar o pozinho da folha diretamente onde foi ocorrido a lesão. É uma planta maravilhosa que nós temos que aprofundar muito o estudo e o conhecimento dessa planta para que a gente possa realmente ter aqui uma grande aliada. você que está assistindo o nosso canal, curte, bate o sininho, dá um recadinho e um último recado para vocês. Quando vocês fizerem curso ou focarem em vídeos de outros autores e tiverem dúvidas, encarecidamente eu vou pedir para vocês, busque o dono do autor para você tirar dúvida com ele, porque é antiético até eu ficar respondendo questões de outros autores. Eu não respondo questionamento de outros autores, de outros professores, dúvidas de curso, de outras fontes, tá bom? É o nosso curso, transforme o seu jardim numa farmácia. Esse curso e tudo que envolve as questões da TV Lua Crescente, vocês falam com o Paulo das Ervas. E outros assuntos mesmo semelhantes, procure os autores e os representantes oficiais de cada canal, de cada projeto, ok? Tchau, 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 tchau.